Veja nesta edição o índice de mortalidade materna ainda é alta no Brasil. Servidores do Detran no Pará farão paralisação de 24 horas amanhã. Trabalhadores da saúde de Belém e Ananindeua estão em greve por tempo indeterminado. A dica de economia com Pedro Loureiro. Seminário em Belém capacita professores e estudantes sobre história e cultura africanas. Correios realizam campanha de Natal. A garagem se torna espaço de leitura e bate-papo. E selos ainda atraem grande número de colecionadores no Pará. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 21 de novembro, já está no ar. A edição de hoje começa com um alerta sobre a importância de cuidados na gravidez. Gestações complicadas colocam em risco a vida do bebê e da mãe. Um estudo das Nações Unidas em 188 países aponta um elevado índice de mortalidade materna no Brasil. No Brasil, 56 mulheres morrem durante a gravidez, o parto ou no pós-parto, a cada 100 mil bebês nascidos vivos. O número coloca o país na posição 79, empatado com a Tunísia, entre os 188 países e territórios que estão no ranking da mortalidade materna das Nações Unidas. Esta médica especialista em gravidez de risco acredita que a dificuldade de acesso ao serviço básico de saúde contribui para o alto índice. O aumento no índice de mortalidade materna ocorre mais nos municípios, por exemplo, que não tem um pré-natal adequado. Eu estou falando de um pré-natal que não tenha os exames suficientes, que não tenha médico ou enfermeira, que não tenha acesso ao posto de saúde da população. O acesso é limitado, ele é diminuído, ele é prejudicado. Um dos objetivos do desenvolvimento do milênio estipula a meta de redução de 3 quartos até 2015 nas taxas de mortalidade materna. O índice brasileiro se manteve em relação a 2011. Contudo, o país ainda fica atrás de nações como a China, com a taxa de 37, a Turquia com a taxa de 21 e o Irã com a taxa de 20. O Brasil só está melhor do que a média nacional dos países da América Latina e do Caribe. Pesquisas também apontam que, por razões sociais, a mulher tem engravidado em idades mais elevadas, o que agrava os fatores de risco, aliado a hábitos alimentares e situações cotidianas. Por que aumenta os riscos? Porque aumenta a probabilidade de pressão alta, probabilidade de diabetes. Com probabilidade mesmo, a mulher tem maior probabilidade. E a probabilidade de ter alterações que decorrem mesmo do estilo de vida da pessoa. Então, se a pessoa sempre fumou, sempre bebeu, sempre teve, então já vai ter algumas alterações decorrentes do estilo de vida. Nunca fez exercício, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. Dias e Procon, Ministério Público, OAB, representantes dos Estudantes e Associação de Paz e Alunos do Pará, se reúnem nesta próxima semana para discutir o reajuste nas mensalidades escolares de 2013. No ano passado, o aumento foi de 7%. As escolas que já iniciaram o período de pré-matrícula estão realizando um reajuste prévio baseado na própria planilha de custos. A lei permite que as escolas façam esse cálculo com base no aumento de pessoal e no implemento didático pedagógico. Os servidores do Detran no Pará farão uma paralisação de advertência por 24 horas nesta quinta-feira. O movimento vai atingir a sede do órgão em Belém e os postos de atendimento no interior do Estado. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a principal queixa dos servidores é quanto às condições de trabalho e a contratação de funcionários temporários, o que tem prejudicado os servidores efetivos. O Ellison Oliveira faz parte do sindicato dos servidores Detran e vai dar mais detalhes para a gente. Ellison primeiro explica o que está acontecendo dentro do Detran, por que vocês querem paralisar as atividades? Ontem, em Assembleia Geral dos Servidores, foi aprovado que na quinta-feira, ou seja, amanhã, faremos uma paralisação de 24 horas, não só em Belém, mas em todo o Estado do Pará. Isso visa chamar a atenção da sociedade, do poder público, para situações que se apresentam há vários meses no Detran. Situações precárias de trabalho, servidores trabalham em ambientes insalubres, sem tradiar paralisadas ou com insuficiência na sua produtividade, que precisam de manutenção e há vários meses a gestão do Detran não toma providências. Servidores trazem de casa ventiladores, você não tem viaturas suficientes, equipamentos obsoletos no Detran, na área de tecnologia. Nós temos sistemas ultrapassados que entravam o andamento dos trabalhos. E quem sofre com isso são os usuários do trânsito. Então, falta modernização, falta investimento na política estadual de trânsito. Você vê que nos últimos seis anos, a frota de veículos no Estado, ela quadruplicou praticamente. Mas o Detran, ele meio que ficou paralisado no processo de estagnação, não cresceu a contento da demanda. Ou seja, a gente deixa a sociedade um pouco à mercê da violência no trânsito, um pouco à mercê desse caos que se instala no trânsito muito caótico, principalmente na capital, mas muitos municípios grandes também no interior do Estado padecem dessas mazelas. E a gente como sindicato, como servidor do Detran, nós que somos 1.300 servidores em todo o Estado do Pará, reivindicamos melhorias nas condições de trabalho, valorização do servidor, modernização do Detran. A gente percebe que há uma preocupação dos servidores em prestar bem esse serviço, não é isso, Elson? A paralisação acontece amanhã, a partir de que horário todos os serviços serão suspensos? Sim, nós infelizmente estamos em uma situação que a gente, até pode parecer um exagero, mas à beira de um caos interno e externo, diria assim, interno na gestão do Detran, externo na prestação de serviços à sociedade. Então, a gente, para evitar um processo mais grave, digamos uma greve que pudesse prejudicar em muita sociedade, a gente faz uma paralisação de advertência de um dia, nesta quinta-feira, o dia inteiro, 24 horas de paralisação. Então, é um passo fundamental que a gente está dando, no sentido de levar o Estado do Pará para uma situação mais favorável, porque é um dos estados que, numa avaliação nacional do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, mais atrasados em relação à política de trânsito, que mais enfrentam problemas que outros estados, inclusive do Nordeste e Norte, já vêm superando nos últimos anos. Obrigada, Elison, pelas suas informações. Então, fica o recado, Marcos, amanhã, para que as pessoas não procurem os serviços do Detran, porque estarão suspensos, tanto na sede, quanto nos postes que ficam localizados em Belém e no interior do Estado. É com você. A Agência Nacional de Aviação Civil concedeu autorização prévia para a fusão entre as companhias aéreas TRIP e AZUL, conforme decreto publicado no Diário Oficial de hoje. A associação, anunciada em 28 de maio passado, ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Após a aprovação, as empresas passarão a operar sob a holding AZUL TRIP SA, resultando em uma companhia aérea com 840 voos diários, 116 aviões e 9 mil funcionários. A nova empresa será responsável por 29% das decolagens realizadas no Brasil. Trabalhadores da saúde de Belém e de Ananiandeua estão em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada depois que a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial oferecida pelos donos de instituições de saúde. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, além dos hospitais privados, o único hospital público a aderir à greve é o Hospital Metropolitano de Belém, que também trabalhará com 50% do seu efetivo, que inclui técnicos de enfermagem e profissionais da área administrativa. A greve não será simultânea. A categoria reivindica melhorias nas condições de trabalho, reajuste salarial, folga semanal remunerada e também água potável. A greve em Belém e Ananiandeua deve atingir cerca de 200 instituições de saúde. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A maioria dos médicos estrangeiros submetidos este ano ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas do Ministério da Educação foi reprovada na primeira fase. Isso significa que os diplomas obtidos em universidades de outros países não têm validade no Brasil. Do total de 782 participantes, 12,5% dos médicos estrangeiros foram aprovados e avançaram para a segunda etapa, que acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. A Secretaria de Finanças de Belém disponibiliza novos serviços de atendimento ao contribuinte. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Esta facilidade, Marcos, só foi possível devido ao novo conceito de atendimento. A Secretaria Municipal de Finanças lançou a SEFIN Sem Papel, que libera o contribuinte de enfrentar filas e entrar com processos e pedidos, com informações e parcelamentos de tributos. Agora, ele poderá livremente negociar quais exercícios com benefícios de até 90%, além de redução de juros e multas. Além disso, no próprio site da SEFIN, o contribuinte poderá optar por pagamento à vista ou em até três vezes. Maiores informações pelo www.belém.pa.gov.br.sefin. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Hoje daremos uma última dica para o controle de gastos nas férias de final de ano. Como pagar as despesas no exterior? As formas mais conhecidas são dinheiro vivo, cartão de crédito e cheques de viagem. Existe uma menos conhecida, que são os cartões pré-pagos de débito. Primeiro, vamos falar do dinheiro vivo. O ideal é levar só um pouco na carteira, não mais que 10% do total. O maior risco é perder e, obviamente, não ter reembolso dos valores extraviados. Os cartões de crédito nos fazem extrapolar nos gastos, já que poucos mantêm as despesas sob controle. Além disso, corre-se o risco da variação cambial, pois na volta o dólar pode estar custando mais caro. Os cheques de viagem contam com segurança, mas também com o inconveniente de que poucos lugares aceitam e o usuário fica sem dinheiro vivo nas mãos, contando apenas com os trocos dos pagamentos das despesas, sejam elas grandes ou pequenas. Uma desvantagem para cartões de crédito e cheques de viagem fica por conta do IOF, Imposto Sob Operações Financeiras. Para estes dois meios de pagamento, ele é de 6,38%, enquanto que para os cartões pré-pagos, esta alíquota é de 0,38%, uma enorme diferença. Cuide bem das suas contas e não deixe que as férias virem uma dor de cabeça pelos próximos 11 meses. Até a semana que vem. Mudanças na incidência do ICMS nos combustíveis podem levar ao aumento do preço nas bombas de todo o estado do Pará. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos Acef autorizou em outubro a alteração da incidência do ICMS sobre o preço dos combustíveis em todo o estado do Pará. É o chamado preço médio ponderado ao consumidor final. No estado, essa incidência varia de acordo com o tipo de combustível. Na gasolina, a incidência é de 28%, no etanol, 26% e no diesel, 17%. O percentual continua o mesmo. O que muda agora é o valor sobre o qual esse percentual estará incidindo, o que pode pesar muito no bolso dos consumidores. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras, a Eletronorte e o Ibama estão proibidos de emitir licença ambiental prévia para a construção da usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, na região oeste do Pará. A proibição foi feita pelo juiz federal José Ayrton de Aguiar Portela, da segunda vara da subseção de Santarém. A licença ambiental só poderá ser emitida quando uma avaliação ambiental integrada for feita a toda a bacia dos rios Tapajós e Jamanchim, com base em critérios técnicos, econômicos e socioambientais, como é determinado pela Justiça Federal. A liminar também sugere que as instituições consultem as comunidades indígenas da região. E você acompanha ainda nesta edição, o Seminário em Belém capacita professores e estudantes sobre história e cultura africanas. Correios realizam campanha de Natal. Garagem se torna espaço de leitura e bate-papo. E selos ainda atraem grande número de colecionadores no Pará. Dentro da programação em homenagem ao Dia da Consciência Negra, um seminário em Belém procura capacitar professores e estudantes sobre a história e a cultura da África e a relação histórica deste continente com o Brasil. Dar visibilidade a quem historicamente permanece silenciado ao longo dos tempos. A África enquanto continente visibilizado no currículo e suas possibilidades. Essa é a proposta do Seminário de Diversidade e Questões Étnico-Raciais proposto pelo Instituto Federal do Pará. O objetivo é visibilizar a África dentro do currículo escolar apontando em dois direcionamentos. Na formação inicial do professor, na continuada e na questão da produção de material didático para poder fazer essa visibilização. As discussões vêm ao encontro das leis federais que determinam a inclusão na grade curricular das escolas temas ligados à história e à cultura afro-brasileira e africana. Uma série de palestras e oficinas fazem parte da programação para a sustentação teórica e prática dos debates. Vai ter base teórica através de palestra, vai ter o como fazer através de oficina e a menina dos olhos que é a mostra de material didático que vai acontecer quinta-feira de 8 da manhã às 8 da noite no espaço Adolfo Santos que vai possibilitar ao professor o como fazer essa visibilização. O seminário quer atingir docentes e estudantes para consolidar a capacitação desses profissionais na atuação de prática em sala de aula. E o seminário acontece até amanhã no Instituto Federal do Pará, em Belém, localizado na Avenida Almirante Barroso, número 1155. Trabalhadores nascidos em maio e que têm direito a receber o abono salarial do PIS já podem sacar o abono a partir de hoje nas agências da Caixa Econômica Federal. A partir de 28 de novembro poderão fazer retiradas os trabalhadores nascidos em junho. O abono salarial PIS-PASEP equivale a um salário mínimo e todas as pessoas que trabalharam com vínculo empregatício por 30 dias no ano anterior ao exercício e que tenham recebido em média até dois salários mínimos têm direito ao pagamento. Também é preciso estar inscrito no PIS ou no PASEP há cinco anos. O prazo para recebimento vai até 28 de junho de 2013. Há mais de 20 anos, os Correios realizam uma campanha onde as crianças mandam cartas ao Papai Noel. Elas são adotadas pelas pessoas que querem tornar o Natal de uma criança mais feliz. O trabalho é intenso. São muitas as cartas depositadas nesta caixa de Correios que fica na central dos Correios, na Avenida Presidente Vargas. Todas as cartas estão endereçadas ao Bom Velhinho. Querido Papai Noel, este ano eu fui nota 10. O senhor poderia me dar uma boneca pop star? Desde já agradeço. Beijo da criança que te ama, Letícia. Papai Noel, estou escrevendo esta carta para lhe dizer que eu fui um bom menino este ano e gostaria muito de ganhar um dos meus brinquedos favoritos, o palhaço Patati Patatá. Meu nome é Anderson Matheus, tenho três anos. Tchau, tchau, Papai Noel. O motivo das cartas estarem aqui é simples. Há pouco mais de 20 anos, os Correios começaram uma campanha chamada Papai Noel dos Correios, que convida as pessoas a adotarem cartas para fazer o Natal de uma criança mais feliz. Começou muito espontaneamente as cartinhas chegando aqui. Os funcionários começaram a ler essas cartas e se emocionar com algumas delas. Começaram a atender os pedidos das crianças. Isso foi crescendo, hoje em dia é um projeto nacional. Não aconteceu só aqui, foi uma coisa que aconteceu espontaneamente no país inteiro. Hoje em dia é um projeto corporativo dos Correios. Para realizar os sonhos das crianças, os pais ou responsáveis precisam deixar as cartas nesta caixa de Correios e devem seguir alguns critérios. Bom, a princípio são crianças até 10 anos de idade, a não ser que seja portador de necessidades especiais, não tem limite de idade. Tem que ter o nome completo da criança, o endereço completo, a rua, o número da casa, o bairro e um número de telefone para contato, para facilitar que a gente entregue esse presente. Leida adotou uma cartinha e espera tornar ainda mais especial o Natal de alguém. Fazer uma criança mais feliz, né? E graças a Deus eu sempre pude ter um presente, meus filhos também, quis poder ajudar a fazer uma criança mais feliz. Ano passado, em todo o Brasil, foram mais de 1 milhão e 500 mil cartas adotadas. No Pará, foram cerca de 10 mil. Os Correios recebem as cartas até o dia 30 de novembro. As cartas vão estar disponíveis para adoção até o dia 20 de dezembro e a gente pede também que até essa data os padrinhos tragam esses presentes. Quanto mais antecipado, melhor, porque fica mais fácil da gente entregar até o Natal. E as crianças, nós vamos estar recebendo as cartas até o dia 30 de novembro, aqui na Agência Central. Tudo concentrado aqui na Agência da Presidente Vargas. Para quem já participou e fez uma criança feliz, fica o sentimento de gratidão. Ah, e a gente, por exemplo, como era numa área bem carente, de crianças carentes mesmo, então só de você ver aquela alegria deles, é muito gratificante. É muito bom você dar. É melhor você dar do que receber. É muito gostoso. E para quem deposita um pequeno sonho aqui, fica a esperança. Eu pedi uma bicicleta, um material da escola e um patinete. A Praça Santuário de Nazaré, em Belém, recebe iluminação e decoração especial de Natal pela primeira vez. E hoje à noite, a diretoria da festa de Nazaré fará a inauguração oficial do ambiente. A decoração contará com uma árvore de Natal com lâmpadas de LED baseadas no manto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e um presépio no altar da praça. Uma ideia que une o útil ao agradável, o cafezinho da tarde com a leitura de um bom livro. Foi pensando nisso que uma paraense transformou a garagem de sua casa num espaço temático e atrativo. A ideia de transformar a garagem de casa no cupcakes das maricotinhas foi de Rosilene Alves. A intenção foi de oferecer à comunidade um lugar diferente dos tradicionais, na hora de tomar café da manhã ou da tarde. Aqui o cliente vai longe nas opções. Para a leitura, sugestões de livros para degustação bibliotecária e gastronômica. Como eu já trabalhava com decoração e já estava tendo algumas encomendas de cupcake, eu resolvi fazer em casa. E depois que eu comecei a fazer café também, de aumentar um pouquinho, eu resolvi botar livros para as pessoas poderem vir, sentar e ter um cantinho calmo com uma música ambiente, que pudesse ler um pouquinho, meio cafeteria, mas sendo uma venda de garagem. Que não deixa de ser uma venda de garagem como tem muitas por aí. Após a proprietária aprender as receitas pela internet, atrelou o espaço à confecção de cupcakes, mais conhecidos como bolo de copo. Tudo inicialmente de maneira empírica, mas hoje os bolinhos fazem o maior sucesso. As pessoas ficam meio assim, achando esquisito, acham que faz parte da decoração da casa, na verdade, no início. Aí como agora a gente está trabalhando com um pouco mais de divulgação, e as pessoas acham interessante a ideia de poder vir, é uma coisa acolhedora, porque é em casa. Um espaço intelectual, refinado e aconchegante que virou atração no coração do bairro do Marco. As pessoas podem vir, sentar e ler aqui, ou dependendo da frequência que a pessoa já vem aqui, a gente cria um cadastrozinho e a pessoa pode levar o livro para ler em casa. E pode fazer troca de livros também, a gente recebe muitas doações de livros. Hoje a ideia inusitada atrai pessoas do bairro e de outras partes de Belém, como Jani Farias, moradora do Bengui, mas que sempre está frequentando o espaço. O motivo? Porque eu não acho em nenhum outro lugar tão bom quanto aqui, ou para ser mais bem verdadeiro, eu nunca consumi em outro lugar, a não ser aqui, os salgados. Michelle Jacobi mora ao lado do Cupcakes de garagem das Maricotinhas. Para ela, o espaço veio em boa hora. Super inovador, né? Eu ainda não havia visto um local assim, um espaço acolhedor, um ambiente muito tranquilo. E por ser próximo à minha residência, então ele se torna mais familiar. Sofá, decoração de Natal, livros e um ambiente mais do que familiar, tão doce quanto os próprios cupcakes. A exposição Aquarelas de Ligia Arias será inaugurada nesta quinta-feira e estará aberta até o dia 30 de janeiro de 2013 na Sala Teodoro Braga, no Museu de Arte de Belém. Nascida na Costa Rica, Ligia Arias mora no Brasil desde 1978. É desenhista, pintora, aquarelista, escultora, restauradora e curadora. Na exposição, a artista apresenta aquarelas de objetos, naturezas, mortas, figuras humanas e paisagens. A visita também podem ser agendadas. Mais informações pelo telefone 3114 1028. Muita gente gosta de fazer coleções. Basta que exista uma grande variedade de determinado objeto e automaticamente ele está sujeito a virar alvo dos colecionadores. Algumas coleções podem valer verdadeiras fortunas. Uma das mais comuns é a coleção de selos que ainda atrai um grande número de apaixonados. O Pará abriga uma das mais antigas entidades de colecionadores de selos do país. O primeiro selo do mundo, conhecido como Penny Black, surgiu na Inglaterra em 1840 e faz parte da coleção deste espanhol de espírito brasileiro que já mora no país há 57 anos. Para homenagear Santos Dumont, em 1929, um selo especial. Outros representam os principais Jogos Olímpicos do passado. Membro da Sociedade Filatélica Paraense, Sofipa, ele fala com orgulho o que a coleção de selos representa para a vida dele. Para mim, como digo, é tudo. É alegria porque é uma terapia, porque se passam as horas, se faz amizade, se é negócio e empreendimento também. Colecionador há mais de 40 anos, Paulo é exemplo da paixão pelo hobby. Nos álbuns, relíquias como a visita do Papa João Paulo II ao Brasil em 1980, a Copa de 78. Foi apresentado a filateria através de um tio, que ele era colecionador e com 12 anos, mais ou menos, comecei a juntar selos. Isso foi crescendo, na época, no próprio colégio, tinha clubes filatélicos, que é uma coisa que atualmente está meio parada. E através desses clubes fui colecionando e hoje atingi essa coleção. Fundada em 1933, a sociedade filatélica paraense foi a quinta do país que teve seu período áureo. Parou de funcionar na década de 80, mas agora retomou suas atividades. Dos cerca de 100 filatelistas associados, 20 são ativos. O objetivo principal da volta da sociedade é agregar os filatelistas do Pará e, enquanto sociedade, a gente poder divulgar a filatelia no Estado. Mas, como desdobramento, a gente ainda busca, através de uma entidade federalizada, a Associação, a Federação Brasileira de Filatelia, trazer o circuito de exposições, o circuito de filatelia oficial para a região. Na coleção de Fernando, raridades, como o primeiro selo do Brasil, olho de boi, emitido em 1º de agosto de 1843. Outros refletem imagens diferentes. Até o mundo da moda pode ser visto nos selos, como os estilistas Chanel e Manuel Úlgaro. Este selo italiano, lançado em seda original. Na quarta exposição filatélica estadual, realizada em São Paulo, Fernando trouxe uma medalha como um dos vencedores. apresentou a coleção O Canto do Guarani, Raízes da Música Brasileira. É uma coleção temática que eu desenvolvi a respeito da música, é uma área que eu gosto bastante. E daí a gente faz, num pequeno recorte de vários temas do Brasil, um estudo um pouco mais aprofundado. É por isso que a gente conseguiu, eu consegui no caso, a conquista de uma medalha de prata grande. A Sofipa possui um site criado recentemente e recebe por semana milhares de visitas de filatelistas do mundo inteiro. O principal objetivo é atingir a comunidade filatélica a nível mundial. Lá a gente vai fornecer mecanismos, serviços e meios para que a gente se interaja, para troca de selos, para publicação de reportagens, artigos, e trazendo informações que façam a integração dessa comunidade. Os selos perpetuam a história e propagam o que de mais valioso um país acumula ao longo de sua trajetória. O Brasil emite por ano cerca de 150 selos. Para quem pensa em ser um colecionador de selos... É comprar o selo mais barato que tem no correio e continuar. Aí depois você vai pegando o gosto e vai atrás, atrás de selo, e vai vendo os selos sem entusiasma e forma uma coleção quando menos pensa. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho